O cara nas costas também, tem que tomar cuidado, já vou dar no primeiro já, quero nem saber, ó, não percebeu, não tira em mim não, tira em mim não, safado, tira em mim não, safado, tem cara nas costas, eles vão vir, obrigado Luan Conrado por compartilhar, meu brabo, estamos na geleira, hein, aqui, eita, Já chegaram, mexeu MP5, hein, hoje a gente tá de MP5, Timão, o barulho é bom da MP5, meu, ah não, mentira, tá em cima da gente, meu Deus, Esse barulho é da MP5, time, coisa gostosa Ah, já era pra você Cê tá doido, você caiu no bente da minha Nossa, MP5 tá com cano longo, ó, e bente estendido Cê tá doido, ela tá muito gostosinha Eita Patina a parede do nada E aí, Carol, como é que cê tá, Carol? Tranquilidade, fala Almir, boa noite, compartilha pra fortalecer a live, galera, isso aí, Thaís, bora Obrigado, Walter Nascimento Obrigado, Alan, obrigado, J. Walter, obrigado, Diego, obrigado, Elton, Luan, Idinar, Eric, Luiz, Samila, Thaís e José, Gleison, a galera que tá compartilhando Obrigado, Alansão, tamo junto Oi, uma gelada da B, velho Quem? Felipe? Valeu, Felipe, obrigado por apoiar a página Água limpinha, vamos pegar um pouquinho agora Um pouquinho de água Água tá limpa, pelo visto Tá geleira, geladinha, não vou nem precisar botar na geladeira Belícia Belícia, obrigado por compartilhar, Timão, Márcio, Cecília, Jaqueline Puxa a neve pra cima da gente Boa É só uma planta no meio da neve Não tenho visão deles Márcio, meu Deus, compartilha a live Me procura, me procura Me procura Me procura, pô, me procura Tô aqui na neve Tô aqui na neve, meu brabo Obrigado, Mabel Cristina Tamo junto, brabo Sim, sim, é isso aí, Pedrão Esse aqui é o Skyline, tá na minha mão E aqui é o 350Z, meu brabo Ó, tudo pronto pro rush Você tá doido Bora, Júnior Lima Bora, Moreno Bora, Iron Nome do jogo, Ghost Recon Tamo junto, meu brabo Puxa Puxa Primeira palavrinha colorida do dia, hein Geral digitando Da hora Da hora nesse chat Só pra, só pra colorir Só pra mostrar que você tá presente Enéas Meu nome é Enéas Você tá doido, brabo Meu nome é Enéas Obrigado, Enéas Aquele abraço, meu brabo Nossa, que honra Um Enéas Me apoiando Você tá doido Bora, massa Ô, Júnior Exclamação notifed no chat, mano Ó, galera Alguém disse Que não notificou O Júnior disse Isso é um alerta vermelho pra gente Tá, então depois desse da hora Vamos mandar exclamação notifed Geral No chat Se você não sabe como faz Olha a galera digitando E você vai ver como é que faz Tem cara aqui em cima da gente Então não tem como subir agora Nossa, ali Três caras Obrigado, Júnior e Juninho Eita aqui Camufla Tô meio inclinado Nossa, olha que visão, velho Deixa eu pegar aqui, ó Vamos ver Toma aqui Vamos tentar subir pra ver os caras aqui de cima Nossa, tem uma mini base aqui, galera Um bunker, ó E bunker Edhod A gente vai nele pra pular daqui, tá? Pra chegar lá Essa é a ideia Obrigado, Roberto Tamo junto, brabo Mas enquanto isso A gente vai pegar aqui, ó Exclamação notifed Peguei um Não vem não Não esconde não Não esconde Dani Portilo Maim Compartilha o live Bora, Dani Obrigado, Dani Dani parece que é de fora do país, hein De onde és, Dani? De onde és? Irmão Habla-se comigo Sem visão do cara Vamos subir Ai Mano A posição que a gente tá aqui Tá massa Tô agarrado na pedra Com a neve E se eu virar Eu vou ficar pressionado com o meu pé Peguei um Esses caras são brabo, hein Mano Esses caras ali são brabo Só que eu não tenho visão dos outros Mas Vou tentar subir Sobe O único que a gente vai subir aqui Eu não sei Obrigado Obrigado, Robson, também Tamo junto, brabo Preciso subir aqui, ó Só aqui Só ali Peguei Peguei mais uma boa Obrigado, Lucas Silva Pra compartilhar, meu brabo Subi mais uma Aqui não dá pra subir Nossa, a gente tá num lugar muito louco, velho A gente tá num lugar muito louco E tem uns caras andando aqui Me procurando Que eu tô em Eu tô em ação Olha a água daqui Como é que fica Ramon e Ricardo Compartilhou a live Obrigado, Ramon Tamo junto, meu brabo Tentar subir mais Nossa, conseguimos Gustavo e Zarias Compartilhou a live Obrigado, Gustavo Cadê esses caras Cadê esses caras Essa geleira tem Opa, vi um Eita Levou de primeira Com aquele caimento Gostosinho no azeite Serviram? Serviram essa bala? De primeira Luciano Oliveira Compartilhou a live Lívia do Luciano Opa Toma na cabeça Toma também Parada aí Não sabe nem onde eu tô Nossa, o cara tá vindo Um cara vindo me investigar Sobe pra cá São dois Samuel Silva Compartilhou a live Não tô muito camuflado não Volta Pronto Aqui tá bom Luiz Henrique Compartilhou a live Luiz Henrique Lúiz Henrique Morreu bonito, hein? Vocês são muito curiosos, hein? Vocês são curiosos demais, hein, galera? Nem atiraram. Vocês são curiosos, hein? Eles são curiosos, galera. Você tá doido? Exclamação notifaz no chat, hein? Só pra garantir aquela notificação marota. Obrigado, Alex Freitas. Tô com medo de ter mais caras aqui, hein? É um bunker brabo aqui, hein? Os caras do banco tudo vieram. Vou desativar essa máquina logo. Prontinho. Desativada. Obrigado, Gisele Braba. Obrigado por compartilhar. Tamo junto. Geral compartilhando daquele jeitão brabo, hein? Batei aquele 1K rápido. Daquele jeito. Vocês são muito insanos. Olha, 185 compartilhamentos já. Faltam 15 pra 200. 15 só pra 200. Obrigado, Diogo Gomes. Tamo junto. Pegar esse documento aqui, que é importante. Pega. E pega essa informação. Pode ser uma arma. Tomara que seja uma arma nova. Faz tempo que a gente não acha uma arma nova. Ó, tem parte da missão aqui, ó. Localizar o caminhão. E localizar o computador. Pronto. Pegamos as informações que a gente precisa. E agora... Daqui a pouco a gente marca essa também. Obrigado, Joalisson Silva. A gente vai descer, hein? A gente vai descer que tá próximo. Ó, 500 metros aqui. Opa. Tem cara aqui embaixo. Obrigado, João Vitor. Caraca, lá da esquerda estão me vendo já. Lá de lá. Lá de lá de trás. Descer. Tentar ficar inclinado aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Toma. Ninguém vai me ver, rapaz. Vai me ver? Vai me ver? Tô aqui, pô. Tô em cima de você. Tô em cima de você. Em cima da neve. O cara de lá não me viu mais. Toma. Nossa, serviram a bala chegando nele? Serviram a bala? Esse aqui é uma... Puts, isso aqui é uma queda... Ah, eu acabei, né? Mário... 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 Pra mim no privado do Instagram. Eu tô respondendo pelo Instagram, tá? Manda o nick de vocês. Pra eu adicionar vocês no jogo. Que eu vou começar a montar squad aleatório. Pra gente fazer a boa. Vira o cara agora, tá? Vira o cara que eu acabei de matar ali. Poma. Andando. O cara tá ali. Eu não tô bem. Obrigado, meu brabo, pelas estrelas. Tamo junto. Lucas Santana, Rodrigo Duarte. O Dilson e o Marco, né, galera? Mandando 75 estrelas aí, ó. Missão da estrela, hein? A galera tá dropando 75 grátis. Tenta dropar também, irmão. É bem simples. Dá pra fazer tranquilo. É só clicar no like. Várias vezes. Clica no like várias vezes. Depois clica na estrelinha. E verifica se vai dropar pra você. Precisa interagir com a live pra poder dropar, tá bom? E manda aquela mensagem gostosinha. Aquela mensagem maneira. Aquela mensagem legal. Ai, meu Deus. Tive que agir muito rápido com a sniper agora. Tem muito cara aqui. Tinha 12, hein? Martínez. Obrigado, Martínez. Tamo junto, brabo. Obrigado, Davi William. Valeu, Santos Jane. Sempre fortalecendo, brabo. Aí sim, velho. Tamo junto. Mano, é o Jesus compartilhou a live. Isaia Esparto enviou 75 estrelas. Obrigado, Isaia. Tamo junto, galera. Que isso. Arrajei ele agora. Arrajei. Essa missão está... Rafael Faria compartilhou a live. 214 metros no subterrâneo. Meu Deus. Subterrâneo. Vamos ter que botar a nossa roupa de rush. E a nossa roupa de rush já está com a... Com óculos de visão noturna. Lucas Gonçalves compartilhou a live. Obrigado, Tony. Tamo junto, brabo. Obrigado, Tony. Tamo junto, meu brabo. É GG. Vambora, hein? Cara, tem cara aqui. Não é possível. Larissa Santos compartilhou a live. Isso é base de wolf, hein? Isso é base de wolf, certeza. Nossa, tá muito cheio isso aqui, Timmy. Tá muito cheio isso. Isso é base de wolf. Não vejo ninguém ali, velho. Acho que eu peguei o cara que tava descendo. Timmy, vou ter que botar a nossa roupa de rush. Vou ter que botar a nossa roupa de rush que ela fica mais leve pra gente. Vou ficar pronto. Obrigado, Fabinho. Galera, quem confia de verdade digita GG no chat, hein? Que aqui é bagulho doido. Aqui é bagulho doido. Vou pensar aqui direitinho. O que a gente vai fazer. Acho que é mais ali embaixo. Usar o MP5 na mão. Tem cara embaixo de mim. Obrigado, Andrézão. Tamo junto, brabo. Ó a roupa do cara, velho. Esse morreu bonito. Obrigado, Jorge. Jorge. A geleira. Eita. Bladeson calado. Compartilhou a live. Seria bom investigar. Eles vão investigar agora. Agora que vai ficar bem. É agora que o B.A. começa, hein? Bulga treloso compartilhou a live. Vamos lá. Fernanda C. Silva. Archangel compartilhou a live. Vem tranquilo, bem tranquilo. Vem que hoje eu tô... Compartilhou a live. Eu acho que eu tô de boa. Vitor Alves compartilhou a live. Viana Rufis compartilhou a live. Martinez Calderon Mauro compartilhou a live. Mantenha o foco, mata os caras. Rodrigo Quintal compartilhou a live. É treta hein. Vou deixar essa visão termal por enquanto. Preciso ter ação imediata. Washington Santana compartilhou a live. Ai mentira. Nossa. Que bom. Tal do bola BK compartilhou a live. Meu Deus galera vai deixando o like. Digita GG quem confia. Compartilhou a live. Cuidado Juci. Cuidado Juci. Ai ai ai. De malha. De malha. De malha. De malha. De malha. Um. De malha. Nossa, quase que eu vou. Diona Batista compartilhou a live. Alexandre Batista enviou 75 estrelas. Obrigado Alexandre. Que bom. Acho que eu fui de base Meu Deus, meu Deus Segura aqui A missão tá aqui, ó Área Nordeste Pra cá, 150 metros Aproveitar que tem pouco Vou voltar Mas é aqui dentro mesmo Não tem como É aqui dentro É aqui dentro É aqui dentro É ruxando aqui dentro Esse lugar é gigante Atropelei o menino Atropelei o menino, galera Obrigado, Danilão Aqui é a missão Resgate o colono Meu Deus Tinha um cara morto ainda Ô, maluco Tá bem, cara? Vem cá comigo Vem, vem, vem Ó, os caras tão vindo Caraca, como é que eu volto Nesse labirinto agora? Caraca, isso aqui é uma cúpula Meu Deus Meu Deus Não é pra cá É pra cá Aqui, ó Tem cara procurando a gente Fica ligado, hein, colono Fica ligado que o bagulho tá doido Não tem Caraca Caraca Eu sei que nem João e Maria agora, velho Vou ter que Vou ter que seguir a trilha dos caras mortos Mantém, mantém Tiago Alves Compartilhou a live Vem, vem, colono Vem, colono Vem comigo Obrigado, Tiagão Eu desci essa escada? Eu desci essa escada? Não sei Eu acho que eu não desci a escada Olha aí Eu não desci a escada Não, não desci a escada Meu Deus E agora? Joy Aita Lasqueira enviou 10 estrelas Joy Aita Lasqueira E aí? Obrigado, Cria da Raposa Tamo junto Tô brava Vambora, hein Vamos tentar sair daqui agora Eu vim reto Aqui eu vim pra cá Opa Nome árabe Obrigado por compartilhar, meu bravo Thank you Aqui eu vim reto Não desci Virei pra cá Mantive Fui reto Manteve Aqui, ó Pronto Trilha dos caras mortos Tudo aqui Tudo aqui Vem Cadê o Colona? Vem, Colona, comigo Meu Deus Cadê o Colona? Vem, Colona Meu Deus Partiu Partiu, partiu, partiu Nossa Foi muito caro aqui, galera Muito caro Aqui Tem cara me marcando lá fora Tem cara me marcando lá fora Foi, foi Deu bom Deu bom, Timon É isso É pra sair Tem que entregar ele ali, ó 700 metros Obrigado Obrigado, Josh Com a nossa roupa Nossa guile Ai Não Sniper Meu Deus Ah não, men Ah não, men Ah não, men Não, men Pelo amor de Deus Adriano Adriano Por favor Por favor Caraca, tem cara na esquerda também Ativo Na direita Na direita Quer dizer Tem que pegar esse cara Ele é sniper Tem que ir pra cima dele Ah Ah Ah, ele veio de todo o cara Meu Deus Meu Deus O sniper ali, véi Ai Meu Deus Do céu Tô na pedra aqui, ó Calma Calma, senhor Calma, senhor Senhora Ai Me bugou ele Caraca Ele veio nas costas Toma No capa Machuquei Bati meu joelho Bati meu querido Lá em 600 metros, hein Ó Olha só Onde tem um cara Tem um cara Lá naquela torre Vem comigo Vem comigo Colona Esse lugar é muito aberto Cabra Nossa, tô assustado Vai passar carro A qualquer momento Nossa, a gente começou Já a live Já tretando com os Wolfs Galera Esses são os piores Caras do jogo Os mais difíceis MP5 MP5 O que vocês acharam Da MP5 Gostaram? Curtiram? Quem curtiu Digita Eu curti Bora Bora Eita Benezes Bora Bora Nilzete Como é que você tá Nilzete Bora Railan E aí E aí Adriano Já tá show Como é que tá Meu bravo Bora Laricinha Tá aí Laricinha É os caras de ontem Da treta de ontem Isso aí Os caras de ontem Será que é ali? Eu tô com receio Será que é aqui Véio? Vamos ver Não tem Eu acho que vai ser Aqui mesmo Vem colono Vem colono Vem colono Vamos despachar logo Colono É Nilson Ferreira Compartilhou É live Boa É aqui mesmo Vem bravo Vem bravo Você tá safe Vem Isso 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 Boa Boa Brabo Ô Mateusão Obrigado Pelas estrelas Mateus Tamo junto Bravo GG Deixa eu ver aqui Investigar Ver se tem alguma arma Pra gente Seria um sonho Ter uma arma boa Não Obrigado 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 Tamo junto 500 metros Nosso próximo objetivo Timão 500 metros Hein Deixa eu dar uma olhada Daqui Não vejo nada Putz Será que é Subterrâneo também Véio? Tem um cara Passando aqui A gente não tem neve A nosso favor Mas vamos ter que tentar Fazer mesmo assim Não tem Venússola Santos Compartilhou Toma Deveu os 4 logo Deveu os 4 logo Daquele jeito Alex Junior Da Silva Compartilhou a live Bora Alex Junior Esse território Que a gente está indo Agora é perigosíssimo Obrigado Wilson Mesa Segura Hein Obrigado Alejandro Está para PS4 Como se chama Elwego Elwego Se chama Ghost Recon Breakpoint Obrigado Pelas estrelas Hermano Graças 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 Eita Eita Ghost Recon Breakpoint Ah mano Esse cara Não adianta Ficar deitado aqui Vamos ter que pegar Neste Segura Ah não deu certo Ai não deu certo Isso é para me ajudar Ih estou no pezinho Segura Nossa não acertei O tiro de sniper Os caras ouviram O meu tiro galera Os caras ouviram O meu tiro Vai ficar Vai dar B.O 2k de like Simão Obrigado a todos Que estão deixando o like São 35 minutos 2k de like Quem não deixou o like ainda Regaça Tenta deixar o like Para conseguir dropar a estrelinha Segura Fica na minha direita Aqui é complicado para a gente Porque é a rota de carro Rota de carro A gente tem que sair daqui Urgente Obrigado Anderson Obrigado Anderson Obrigado pelas estrelas Brabo Você está doido A classe que eu jogo Eu jogo de Silêncio É O cara que Que é furtivo Joga furtivo Sempre joguei furtivo Nem tem estrelas Outras classes Até hoje Toma Toma Tô vendo o disparo Tem um carro vindo costas Calma 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 Segura André Luiz Rangel Compartilhou Ah não Helicóptero Segura Obrigado Esté GG Só na pirofagia Só na pirofagia Bora meus bravos Fred Valentim Compartilhou Obrigado Fred Por compartilhar Tem um cara Passando lá na frente O cara me vendo Na minha direita Eu não sei onde está O Wilson Gomes Compartilhou É Olha os caras passando Ih Errei Volta 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 Ele é bem difícil Assertar aquele tiro O cara da direita Pode me ver também Tem um dronezinho aqui Tem que sair da estrada Acho que deu ruim pra mim Galera José Rian Silva Compartilhou A live Veja Ok Sua e volta Fabio Castro Compartilhou A live Viu o cara Vindo Ele está vindo Para cá Aguentei Veio uma nele Na esquerda Tem um cara Me atirando Não tem visão Começando a aventar Felipe Nossa Não tem visão dele Aí o esquadrão Tem mais um Tem um cara aqui ainda Tem que matar mais um dali Minha missão Caraca Eles acertam muita bala Opa Nossa Passou direto A bala Alex Barros Compartilhou A live Vitor Manuel Compartilhou A live Aqui você está Você está aqui Parece Ui Oh meu Deus Ai ai Volta 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 Ui Não está aberto Não está aberto Não está aberto Estende o nascimento Compartilhou A live Ui Ai ferrou Ferrou Meu Deus Falando que é aberto demais Tem cara na direita Na esquerda Em cima Em baixo Mas como tudo que é perfeito A gente pega Pelo braço Pega lá no meio Mete cima E mete baixo É isso Ai 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 Ah mentira A x-50 Não é bagunça Meu parça Vem Cai aqui em mim Segura Ela está vindo Ai Meu Deus Ai meu Deus Pensei que ia levar na cara Segura Segura Não sei se tem cara pra cá Mas pra cá tem Parece que tem um bunker Aqui E lá é a nossa missão 1400 metros Vamos avançando Com calma Cautela Coragem E vontade de viver Né Obrigado Como é que você está lindão Tranquilo Obrigado por compartilhar Obrigado também O Stênio A Julie Eder Vitor Alex Luca Osmar Felipe Fabi José Pablo Galera Que está representando No compartilhamento E se você é de fora Como é que você está lindão Como é que você está lindão Mano Bem-vindo ao meu live stream Donde é Diga-me Diga-me Ai deu ruim Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Vou 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 Atira pra matar David 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 Bravo Meu Deus Olha isso Não Caramba Tô muito ferrado, é muito cara Rio de Janeiro ligado na live, tamo junto Fábio Tem galera de Portugal, Piauí Ó o Natalio Bora Nossa, os caras estão muito longe Travessa a rua aí, lindão Esse aqui vai morrer, eu fiquei com um de vida Bora galera Galera, China aqui Nova York, Gustavo Galera em peso Bora Pabllo R Souza, Belém do Pará Top Segura Caraca Eu coloquei uma coquinha aqui pra gente beber Eu nem bebi Eu nem bebi até agora Tá quente Tá um pouco quente, mas a latinha não Vai, coquinha Quem que é coquinha? Daquele jeito Marota Maroto Segura Jonato Emanuel compartilhou a live Ai meu Deus Ai meu Deus Onde está esse L Lá em cima, topão, topão Não vou nem pegar Não vou nem pegar agora porque tem cara do meu lado Sobe Rosanildo Farias compartilhou a live Obrigado Obrigado Rosanildo Não vai me camuflar muito, mas eu vou tentar chegar Sem que ele me perceba Igor Santos Compartilhou a live Ai meu jeitinho que eu gosto Pronto Evados Parece que Chamei a atenção de alguém aqui Obrigado Marcia Belfort Vou compartilhar 577 Compartilhamentos Meu Deus Eita, deu ruim Nossa, são 3 gols 3 gols Ui, na capa E a 2-0 Galera Refurei sua armadura Cai não, cai não, cai não 700 metros, irmão Do nosso objetivo, hein 700 metros Segura Tem cara falando no radinho perto de mim Vocês estão ouvindo? Quem está ouvindo? Aproveitar a grama Aproveitar a grama Aproveitar a grama Nossa, me viu Toma Eu vou na Na clave igles Desce, vamos sair daqui que eles estão vendo aqui Estão me vendo muito fácil E a negativa E a negativa dele Não tem agora Enes Almeida enviou 50 estrelas Enes Almeida Valeu Enes Meu nome é Enes, não é bagunça Cê tá doido Obrigado Obrigado, Nerd Quase 1k de estrelinhas Esses são brabos demais Timão, exclamação 75 no chat Manda aí pra ver se a gente consegue dropar estrela gratuita Não esquece de deixar aquele likezão, hein A gente tá quase batendo 3k Faltam 254 likes pra gente bater 3k, véi Tá GG demais Vambora Olha o cara aqui Vamos lá Já era, meu brabo Ai, deslizei de novo Nossa, se eu cair muito tempo assim Eu posso me machucar gravemente No meio de uma tenta isso é crucial Já pensou se eu caio na frente dele Monta, eu quase morri assim 535 metros, Timão Olha esse vento, é muito top, né Olha isso Olha isso Olha esse lugar Bora Bora, bora, bora Lorenzo Isso aí, Timão, exclamação 75, como eu jurava Obrigado, Alizão Silveira por compartilhar 400 metros Acho que aqui mais devagar, cara Marquei mais uma missão por aqui, hein São duas agora 300 metros, não tenho visão de nada Ai, não, mentira Agora eu só quero pegar Ih, vamos investigar mole Adriano Rodrigues compartilhou a live Vamos investigar mole se ela Silas Santos compartilhou a live Obrigado, Silas Obrigado Silas Não tem por aqui, de boa Obrigado Obrigado, Gerlisson Brabo João Paulo Roça Dias compartilhou a live Obrigado, João Paulo Rosa Carro de moto Carro de moto Mano, tem drone aqui, velho Não é possível Gil do Lira compartilhou a live Caraca Os caras aqui, eu tenho que ser delicioso com esses caras A do drone Fábio Santos Cruz compartilhou a live Certo É isso é um jeitinho É isso é um pensadelo Esses Rebeldes estão descontrolados Rosemiro Oliveira compartilhou a live Que? GG O que esse cara tá fazendo em cima de outro cara Era o Wolf Era Ghost com a gente Aí é triste O cara passando de carro Já era pra ter me visto já esse cara Simão Eu vou só confirmar a nossa Nossa dificuldade aqui Segura rapidão Tirar aqui Segura muito rápido Pronto Ok Segura aqui Não quer abrir André Souza compartilhou a live Daqui a pouco eu tento de novo Preciso confirmar Olha lá Perceberam Partes sujas A missão é a seguinte Hackear a rede de empresa militar E destruir o caminhão alvo Dois tão perto Os dois tão perto Paula de Oliveira Suza compartilhou a live Vamos ver se consigo ativar aqui Tem que fechar o negócio e abrir de novo Não é possível Pera aí Percebendo Meu Deus Adriel Cedeira compartilhou a live Meu Deus Roger Zions compartilhou a live Já tá vindo Cuidado 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 Anderson Santos compartilhou a live A minha esquerda E aí Descarga desc nacional Ai meu Deus Foda reports Não vou morrer Galera Olha o dozeiro Olha o dozeiro me deixando Na bad Não tem visão mais De nada, eles tem de mim Isso aqui é ruim pra mim Caraca, é muito cara Isso, feriram Feriram Seria uma ghost Recon breakpoint, meu irmão Pelo caramba Tirou, velho Cura rápido Cura rápido, cura rápido, cura rápido E na direção desse cara da direita Com mais perto de mim Vou confirmar Caraca, tô com 18 balas de MP5 Meu Deus Ai senhor Caraca, eu não vejo cara Segura 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 Só ter calma Só ter calma Só ter calma Vai em cima Caraca, eu só vejo Vejo o tiro deles Não acerto Não acerto nada Fazer o flanco É o jeito Sai dessa floresta Nossa, levei Ai Me mascaram Ai, mano Ele vai matar Assim Deitar rápido Deitar rápido Deitar rápido Caraca, os meninos Tão suave No tiro Vocês viram alguém aqui Eu não vi ninguém Vocês viram Me fala Ou eu tô cego Bora, Eric Timão Compartilha a live No meio da treta Pra eu poder falar O nome de vocês também Essa hora Não tem como Mano Tem que focar Total aqui, velho Senão a gente morre Meu Deus Oita Não é possível Esse cara tá me vendo Meu Deus É muito Cara Putz É muito Meu Deus Aí eu levo O cara tá subindo aqui Dozeira Meu Deus Eu queria só te acertar Boa Eu tô brabo Do Bushwick Com você Mais brabo Os golves É o brabo Respeito pra você Tem muito cara ainda Aqui, velho Johnny Cardoso Compartilhou a live Mais uma Meu Deus Meu Deus Quase que ele viu Cara Eu não sei Nani Lorenzo Compartilhou a live Eu posso caramba Ter me visto Segui Seguro Segura Rouba o caminhão Rouba o caminhão Destrua o caminhão Rodrigo Rodrigo Senna Compartilhou a live Onde? 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 Meu Deus Meu Deus Tem que pegar a costa? Essa munição dá? Dá munição pro papai Obrigado Tá doido me atirando de lá mano, meu deus! segura, não sei se meu mic tá alto, fica na minha cara olha o dozeiro, o dozeiro não fiquem na mira, granada, sai daqui morre ai pô desculpa desculpa ai mano Adelson Gonçalves da Silva compartilhou a live eu jogo no mais avançado mano, eu jogo no nível de dificuldade que não existe no jogo, o nome dele é espartano na cima onde compartilhou a live meu deus velho tem um sniper aqui velho, descobri isso agora ai filho da mãe ai muito cara o que eu faço da minha vida senhor da gloria rapapano, how are you bro? hi from brasil to indonesian ai caramba tem que sair daqui ai o cara de lá vai me ver ai 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 cenário lindo né cenário lindo né cenário lindo caramba tá quase se pondo o nosso sol o 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 verificar uma coisa rapidamente gente o bagulho tá doido o bagulho tá insano o 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 vou usar o drone pra ver onde estão os snipers pegar os snipers cara depois do cara da artilharia eu dou um jeito mas aqui tá muito ruim pra mim galera eu acho que lá é melhor tá vendo vou tentar dar a volta confirma não vou começar a treta daqui não velho aqui tá muito ruim o o o o o o E o silenciador, tá vendo? Só que essa arma aqui, ela é a X-50. Ela é barulhenta. Por si só. Se eu der um tiro sem sniper aqui, irmão. Sem silenciador. Tu vai ver. Já já vou dar um tiro sem silenciador pra tu ver como é. O tiro é barulhento pra gente. Na hora de atirar, mas pra eles não fica tanto. Isso aí, pô. Essa era boa. Adelson Jr. Compartilhou o live. Obrigado, Adelson Jr. O painel tava totalmente bugado. Falta pouquinho pra gente bater 4k e meio, timão. Onde tá esse cara? Renildo Pedrosa da Silva compartilhou o live. O sniper. Falei esse não porque eu morri. Gilmar Nascimento compartilhou o live. Obrigado, Gilmar. Brabo. Não vai ter como a gente dar a volta, timão. Não vai ter como dar a volta. Wesley Sozinha compartilhou o live. Segura. Magnu Andrade compartilhou o live. Edmilson Aline enviou 30 estrelas. Suas linhas são top irmão. Deus abençoe. Ô, meu brabo. Obrigado pelas estrelas, Edmilson. GG, brabo. Firmou. Já tô indo tudo. Gerson José compartilhou o live. Quero ter calma. Cara, já tô dentro. Vou botar uma roupa mais leve. Vou botar uma roupa mais leve. Central, precisamos de repórter. Merda, tô ligado. Rafael, pisou as turnas. Compartilhou o live. Lá em cima, velho. Nossa, tá vindo. Último operador de rádio. Por favor, repita a solicitação. Eu vou botar uma roupa mais leve. Por favor, repita a solicitação. Aplausos. Calma. Por favor, onde você me deu? Rádio ? Ah, por favor pagar. Não dá pra arrumar ele. Aplausos. Está dormindo. Estou saindo daqui. E aí Passa de ruim Meu Deus, é ela pega, pega a draba, pega a draba na série como vou usar morri, paraquedas como morri, estou morto morri paraquedas só queria acertar de paraquedas aqui não vai dar, não vai dar não vai dar, não vai dar não vai dar, não vai dar, vou cair EGNEI FILIZARDO COMPARTILHOU ALIVE UUUUUUUU deu essas pedras sempre bugam mano, que massa consegui velho ai 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 o meu bastão eu morri morri eu morri morri meu deus que que foi isso mano é comboio passando é tudo quando eu fui ver o dono já tava lá na pista vindo de frente pra mim que que eu vou fazer da vida não tem como não mano vamos testar outra alternates vou puxar por aqui pela esquerda vou pegar lá em cima não tem só precisa manter o foco no botão só isso e lambeou tudo meio da neve beleza e e aí sentiu lindo a potência da menina sim sim modo imersivo velho modo mais difícil que a gente joga e sobe 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 e e e aqui e aqui gente do céu e aqui galera meu deus que eu faço de my life que que eu faço de my life e 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 a a e e e e e a e e Obrigado a Dinaldo Compartilhar Quase um cat, irmão Faltam 88 compartilhamentos Pra gente bater um K, hein Bora fortalecer daquele jeitão Bravo, maroto Só os bravos, só os bravos agora Só quero ouvir o nome dos bravos Na live Ai, não Merda, dei o tiro, ele sabe de mim Ah, atira a sensação do Abagacir Já deu ruim mesmo Ai, meu Deus, o Sniper Meu Deus, o Sniper Deixa eu pegar o Sniper Ai, ai Quase Morre, 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 morre Esse drone é um filho Meu Deus, esse drone, velho O que eu faço da vida? Ele lança míssel, atira Me fede, me machuca Me chama de safra Meu Deus Ele manda até o papagaio Periquito em cima de mim, irmão Primeira vez que eu enfrento esse drone Primeira vez que eu vejo esse drone, mano Ele lança míssel Ele serve café Jonathan Botelho compartilhou a live Mano, ele é Uma verdadeira adulto e gosto Meu Deus Senhor da glória Mano, eu vou começar matando os Sniper Me ferrei por causa do Sniper Vou tentar pegar todos os Sniper logo Segura Estratégia meu nome agora, hein Chega de, chega de rushzão bravo Mano, esse cara não vê Segura Um Sniper Você é lançador de foguete ainda, velho Eu acho que eu morri pra esse cara Lançador de foguete Um Sniper Lançador de foguete também Um Sniper Se a gente tá aqui Tem um Sniper pra cá Aqui um Sniper Beleza, um Sniper num lado Um Sniper no outro Diogo Lincoln compartilhou a live O Sniper da minha esquerda Tá, abaixo de mim Abaixo de mim, abaixo de mim na direita Beleza Vou pegar aqui o Sniper Vou ficar alerta Beleza E esse E esse Vou pegar lá Agora aí Moisés de Suza Compartilhou a live Atenção inimigo Atenção inimigo Ah mano, meu deus do céu, tô cansado. Me feri. Ai, seu Deus da glória. Não, 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 não. Eu tô, eu tô, eu tô, To invisível pra eles. To invisível pra eles. To invisível pra eles. por que você erra esse tiro? não erra agora levamos um na granada estou muito cansado morro de novo estou cansado não consigo correr eu não consigo correr Deus da glória o que eu faço? esse drone é sinistro eu fiz a boa matei os snipers peguei o fogueteiro peguei o drone na granada fiz a boa só que eu estava cansado peguei a água não consegui nem rolar é muita ação é muita ação aqui agora obrigado Alex Fernandes mil compartilhamentos bora para 1500 agora meus bravos eu confio boa Lucas agora segue a página e deixa no favorito para receber de primeira para você não perder mais as lives daquele jeitão lança-míssel o problema do lança-míssel é esse aqui se eu for usar o lança-míssel olha essa demora de ativação está vendo? eu fico lento e se eu for ativar quando eu ativar eu fico lento e tem que ter essa demora aqui esse é o problema de usar o lança-míssel volta não me viu mas pelo menos eu tirei o drone da vista do sniper eu tenho que pegar os caras aqui eu tenho que pegar os caras aqui não posso dar a cara e não chegar o drone eu vou sair olha essa animação tá vendo? compartilhou eu não improviso acertei 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 nunca fez um kill nunca fez uma kill ele acertei Onde está? O objetivo do jogo, o principal, é você arrumar um jeito de sair da ilha. A gente está numa ilha onde ela é tomada por tecnologias inimigas, tecnologias de ponta. As melhores tecnologias do mundo estão aqui. E isso foi dominado por inimigos, pessoas que querem fazer terrorismo, entendeu? Então a gente tem que arrumar um jeito de sair daqui e ao mesmo tempo sabotar eles. O cara vai vir, velho. O cara vai vir, velho. O cara vai vir, velho. Não tem. O cara vai vir rápido. Já veio certo já. Já veio certo. Não tem mais. Essa hora. Não é hora ainda não. Não tem mais. Uma bala de SMG. Sim, sim, agora. Não posso errar, velho. Pode pegar. Não tem mais. 16 glue. Esta vai dar na minha posição. Falta. Muita calma aí, por favor. Essa é a hora. Essa é a hora. Agora, levou mais um. O sniper O sniper Meu Deus, não posso ser resistido Ai, estou errando Não, por favor Putz, é que pariu Ai Ah, em três direções diferentes Ah, levei Doze, levei doze Caraca, vocês viram na hora que ia atirar, galera Na hora que eu ia atirar A doze tirou o meu Ah, cancelou minha ação, velho Caramba, mano Na hora que eu ia atirar a doze, cancelou minha ação Meu Deus GGF FGG Falta pouquinho pra gente bater 5k de likes Cê tá doido? Obrigado a todos que estão deixando o likezão Bora, fu Bora, fu Ó, parei de ouvir o nome da galera Batemos um K Parei de ouvir o nome da galera compartilhando, hein Segura, ó Sniper Ok A gente já sabe a posição deles Vou sair daqui e vou passar pro outro lado Sobe Não tem como beber água Sniper Ok 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 Não tem como beber Vamos lá. 3 barra zero de sniper e 27 barra zero de SMG obrigado Cristiano, tamo junto, bravo por favor, boa usei, usei, usei daquele jeito eu sou Mohamed Yusuf, como você está, mano? bem-vindo examina, né? oi, isso agora derrama oi 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mano, eu acho que eu completei a missão aquela hora que eu completei, dos drones, quando eu matei o último drone. Os drones sumiram, velho. Acredita aí, pô. Meu Deus, muito caro, velho. Ai, gente, eu tô sem munição, mano. O que eu faço da minha vida? Eu tô sem munição. Minha, aquela hora, você viu? Eu usei a mina. Os caras ficaram em volta da mina e não explodiram. Tem que ser muito certo após a mina. Eu tô sem munição. Eu tô sem munição. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Não tem, não tem granada aqui. Tava pensinho numa coisa agora que vai dar bom. Pode tirar a granada não. Daqui a pouco eu pego mais. A mina, não vou usar agora. Não adianta. Vou usar essa aqui, ó. Risca de distração. Eu levei o cara pra lá. Boa. Meu Deus, o cara sai dali. Eu sei. Eu vou usar essa aqui, ó. Eu vou usar essa aqui, ó. Essa é a hora, essa é a hora da mina, essa é a hora da mina. Volta pra mina. Eu vou usar essa aqui, ó. Eu vou usar essa aqui, ó. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. É muito leve, véi. Vou minar esses caras daqui de perto. Do jeito. Assim, eu me protejo do drone. Eu vou usar essa aqui. Eu vou fazer isso. 100 chumbo neles! Muito foco! Matem tudo que se mexer! Morre, filho da f... Mata esses merdas! Pega ele! Eu não estou vendo! Hum... Pega! Ai, devia de um sniper... Nossa! Sabia que tinha sniper demais! Tem um cara lá atrás, agora não tem mais cara lá atrás! Flores P Aquiles compartilhou a live! O que está esse sniper, velho? Não! Tem sniper aonde, velho? Matheus Henrique compartilhou a live! Matheus é um brabo! Vou levar mais uma dele, velho! Caralho! Na reta! Não sei onde ele está, velho! Tem que usar o drone! Só que o problema do drone é que ele tira... Se o cara me rushar, cara... É bem difícil de me defender! Tem que usar o drone! Só onde ele está, velho! Eu não consigo ver! Sim... Merda! Franchet e Atini Fidma compartilhou a live! Sniper brabo, Sniper Pegamos na época, você viu que estava na época? Toma Denis Santos enviou 24 estrelas Denis Santos, obrigado pelas estrelas Lilian Galvan enviou 25 estrelas Salve Mito, assista toda a sua riva esparsa Tá, aí sim, brabo Tamo junto, mano, bem-vindo GG, irmão Bem-vindo sempre Obrigado Cuidado pelas estrelas, mano Obrigado, Giovanna, brabo Levar no olho só de sacanagem Tem cara aqui Morri Caramba, que azar, galera Bateu tudo aqui, ó O metal, olha o metal O ruído pela bala, olha isso Olha que top, mano Vocês viram o detalhe de usar o Olha lá, olha o detalhe de usar o Visão noturno Não, site da Ubisoft mesmo, mano Você compra No olho GG, galera Passamos, time Não acredito GG, mano Finalmente Não, toda live tem que ter uma treta Difícil, né Senão, não vale a pena Tem que ter uma treta que é de ferrar Na Epic também Top, aí ó Wesley falou que na Epic também, hein Wesley falou que na Epic também Galera que vai jogar o jogo Se liga Hoje eu fiz um story Não sei se vocês conseguiram ler em letras miúdas lá Porque eu botei um videozinho E um anúncio embaixo Quem leu? Quem viu? Quem viu a história que eu botei no Instagram? Quem viu? Comenta aí, eu li Eu li Conseguiu ler? Comenta, eu li Bora GG Defenda Objetivo Sentinel Uhul Ferrou, irmão Dois minutos defendendo isso aqui Ferrou, mano Carro chegando É, galera Esse é o momento Full treta, tá Mais treta do que aconteceu agora Não tenho mina E se eu tenho outra mina Pera aí Defender daqui mesmo, mano Mina, 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 mina Tem Jonatas Alheia Entrou Compartilhou Alive Alerta geral Possibilidade de atividade Poder Disponem qualquer atividade Não Terminando história pra mim, né Tá aí fixado pra vocês Zero TNT oficial, meu brabo Tá fixado no chat, tá bom? Meu insta fixado Também acho que o Ah lá, exclamação insta vai também Exclamação insta vai, timão Só seguir lá, tá? Eu tô postando vídeos de Sobre Ghost Recon Sobre jogos que a gente joga em live também Por enquanto a gente tá focando no Ghost Recon É Tem Vida pessoal, né Hoje eu postei lá a gente tomando banho Eu e meu filhote Na piscininha Meu filho tá muito lindo Nem dois anos tem Se amarra numa piscina Fica sozinho Pezinho bonitinho Aí quem Quem quiser, né Ver um pouco mais De conteúdo também Posto vídeos lá no feed Gente Gente, vocês acreditam que eu sem querer postei Coloquei uma mina Vocês acreditam? Ao invés de finalizar o cara no F Eu apertei o E botei uma mina Ai meu Deus Meu Deus Sem querer Aqui é a rede da empresa militar Leste Não tem uma localizada Rede da antena militar Leste Esse aqui tem ele Deixa eu ver uma coisa aqui Quanto tempo a gente tá de live, galera Quanto tempo já de live Vou fazer o seguinte Vou dar uma ruxada lá no No Na Na do vulcão, cara Dar uma ruxada no do vulcão Como essa mina Essa mina tá bem longe Vou dar uma ruxada aqui Mas a gente já tinha completado a missão Graças a Deus, né Já tinha completado a missão Caraca, vocês não tem noção Lembra daquele copo que eu falei de Coca-Cola pra vocês? Pelo menos o copo Ficou cheio de formiga Cheio de formiga A Coca tá GG Até agora sem beber Tá Vamos fazer o seguinte Eu vou botar aqui Vou só mudar a cor da roupa Na cor da roupa Da arma Vou botar em 4, tá? A gente vai pro vulcão Vulcão, galera É o seguinte É bagulho doido E a gente vai tentar pegar uma arma Que a gente não tem Beleza? Tentar pegar uma arma que a gente não tem Pra finalizar daquele jeito Beleza? Quem não deixou o like Deixa aquele likezão God pra fortalecer Quando eu Quando eu Go to Bale, Indonésia Bro I I If I have Much, much money I can But In this moment No Ai, mano Top Ele tudo erra também, né? Seguinte Vou fazer a boca M4 Tá? M4 já tá no esquema Beleza Tomo pronto Tô só Pintando a cara, né, mano? Vou levantar Cara Timão Vou tentar fazer as 18 mesmo Eu acho que vou fazer as 18 mesmo A gente A gente tá tendo muita vantagem A noite, véi Nessa área aqui Então vou tentar fazer assim Às 18 e se anoitecer Partiu Beleza? Se anoitecer, partiu E aí, Adriano Salve, brabo Salve, meu mano Como é que você tá? Beleza? Partiu, véi A missão é essa aqui, ó Essa aqui Deixa eu marcar essa Deixa eu marcar essa Deixa eu só se vai ser marcado Deixa eu marcar essa Deixa eu marcar essa Pra chegar lá Agora a gente vai invadir essa fábrica aí A gente não pode dar mole aqui não Porque se bater na lava, morre Aí é brabo Obrigado, Pablo Obrigado, Gabriel Tamo junto, brabo Sentado Pabllo e Gabriel GG Até bati Teus brabos Mereceu a batida, né Timão Quem não segue a página Não esquece de seguir Beleza? Ih, bora Fui, véi Agora fica Fica doido agora Sai, 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 sai Acho que ela tem um alerta ali É aqui que a gente vai, tá? Nossa, olha o lugar, galera Segui a página do primeiro dia 9 que eu vi Top, Rafaelzinho Topzera, brabo Ah, continua achando isso aí, Guilherme Vai ser educação também Ah, meu Deus, olha lá Onde está aí que vai, Guilherme? Não, eu vi o cara Uhul Uhul Se ligou? Deu ruim Será? Esparo vidro, eles vão vindo na minha direção Luxury com um breakpoint da emissão GG, brabo Segura Parece que só tem uma guarita com um sniper Nossa, o lugar vai ser de boa, galera Tem uma guaritinha com um sniper Ah, não Ah, a bala não está chegando lá, véi Não está chegando lá a bala, véi O que está acontecendo? Deve estar bugado, não sei Caralhinho Esperar eles chegarem em mim, véi Meu Deus, ferrou Ah, morri para a cidade, morri de dança Ah, morri para a cidade Caralhinho Ah, não tem uma pedra, meu Deus Caralhinho Ah, mais grana Que lugar a gente valeu tiso obrigado pelo ganho aqui Anderson Salles Marins compartilhou a live quando eu vi um monte de vermelhinho na minha frente eu perro lugar é fácil eu tenho que olhar com calma eu tenho que analisar cada detalhe desse lugar vai anoitecer vai falecido tá pra gente obrigado Anderson compartilhar velho quero ouvir o nome da galera compartilhando cadê meus brabos e ainda não compartilhou né as vezes eu não vi o comentário no chat dá pra ouvir o nome também agora juliano boa noite meu brabo galera o meu meu painel tá meio bugado vocês podem me dizer quanto tempo a gente tá de live por gentileza ó a energia tá aqui meu Deus olha onde a energia tá velho como é que eu faço pra chegar nessa bagaça tem que passar pela ponte mano não tem como passar por outro lado é só pela ponte pra chegar na ponte tem que passar por tudo tudo isso obrigado Malakias obrigado Will obrigado Valdene é isso obrigado meu brabo um sniper um sniper cara a parada tá aqui eu vou ter que levar a base toda ver se ele tem um sniper sniper operador de rádio meu Deus aquilo ali tem que levar um sniper e um operador de rádio tá levando o operador de rádio tem que levar o operador de rádio velho o infiltrador o 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 a o o o o o o e o o o o o Será que aqueles drones foram por causa do operador de rádio que chamou reforço? Pode ter sido também, velho. Eu não tô vendo operador de drone. Tá. Valeu, Giovanni. Tamo junto, bravo. Não tô vendo. Só esse aqui. Ah, aqui ele aqui. Ó o bravo aqui, ó. Esse cara é mais perigoso de todos. Entrou pra guaritinha. Cara, como é que eu vou pegar esse cara agora? Tá aqui, velho. Meu Deus, ele não tem visão dele. Ele tem? Tá aqui, ó. Eu sei que eu tenho a visão dele. Obrigado, Felipe. Juliano Alves compartilhou a live. Valeu, Juliano. Juliano. David Paula Alves compartilhou a live. Mano, não chega lá, velho. Renato Ribeiro de Souza Jr. Compartilhou a live. Pelo Renato Ribeiro. Cara, se eu matei o operador de drone, não vai vir mais aqueles dronesão. Deixa eu ficar aqui de boa. Tiago Ferreira compartilhou a live. Uh! Acho que vai vir sim. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou te pedir aqui. Rebocracia virou apoiador. Valeu, Eddie. Obrigado por apoiar a página, meu brabo. Muito alta. O drone tá ali, ó. Ih, duvido que eu peguei um pontilhinho aqui. Duvido que eu peguei um sniper. Ih, pega nada. Meu Deus. Tem dois. Vou gastar todas as minhas balas aqui. Pega não, mano. Ih, passa não, velho. Peguei. Vixe, meu Deus do céu. O cara tá vindo aqui já. Não pode sobrar ninguém vivo. Fiquei. 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 Que lugar impossível, mano. Esses drones não tem como, não, mano. Esses drones vão deixar a gente chegar ali assim, não. Tem que ter ali. Aqui tem que ter realmente um esquadrão. Vou tentar fazer a boa naquela caixa e vazar. Sem condições, time. Esses drones não dá. Esses drones não dá. Eles têm um escudo muito grande. Pra eu poder varar o escudo, o outro me pegou. Até eu varar o escudo, eu consigo levar dois no máximo. Até eu varar o escudo, os outros me pegam. Sem condições. João Vitor enviou 75 estrelas. Obrigado, João Vitor. Tamo junto, bravo. Time, se eu for detectado, esses drones vêm. É certo. Eu tenho que usar a proteção contra drone. Quando eles vêm, eles já estão preparados, entendeu? Ah, tomate cru, velho. Eu estou sem silenciador na pistola, mano. Olha que merda. Eu já li do sniper e morri. Silenciador na sniper, na pistola. E aí? Ai, caralho. Bora, Cauê. Já tem que usar já a parada. E aí, César? Eu já li que usar, Timão. Vacilei feio, mano. Cadê? Vamos conferir tudo certinho, vamos. Tá ok. Tá ok. Tá ok. Beleza. Beleza. Termal. Vamos usar o termal. Não sei se eu uso o termal agora. Vamos usar o termal. Não posso ser visto. Se eu for visto, Não é ruim. Não, 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 não. São dois caras aqui dentro. Não, 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 não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Que sacanagem, né? Mas o sniper tava ali. Era certo. A GG. GG demais, Timão. Deixa eu ver aqui. Mano, bugou muito aqui. Pronto. Timão, eu vou me nessa, tá? Era pra ter começado às oito, tá? Eu vou nessa por quê? Porque a minha esposa, ela pediu pra começar mais cedo e terminar um pouco mais cedo. Porque ela pretendia fazer uma live hoje à noite ainda. Entendeu? Provavelmente ela vai trazer um jogo de terror. Então, pô, como a gente tá indo até de madrugada sempre, né? Nada mais justo do que eu fortalecer também dessa forma o horário pra ela fazer a live. Nós dois fazemos live, pra quem não sabe, né? A Raposa Gamer é minha esposa. Então, eu vou ceder esse espaço pra ela fazer a live. Vai não? Vai não? GG, então. Tomamos mais umas meia horinha, quarenta minutinhos. Bora, então? Eita, bagacera. GG, velho. Bora. Então, bora, então. Ela não me falou? Não falou nada? Desde Colômbia. Tamo junto, Eduardo Molina. Tudo bem? Eu fiquei feliz porque eu queria jogar mais, né? Imagina que já que ela não vai fazer o vanguara. Ela comentou aí. Comenta de novo aí, bebê. Raposa Gamer. Seguinte. Seguinte. Vamos pegar nossa arma nova. Vamos pegar nossa arma nova agora. E vamos partir pra outro lugar, tá bom? De dia. Tá bom? Vamos lá. Provavelmente a gente vai terminar aquela missão que a gente tava fazendo na neve. Deixa eu trocar aqui. A gente pegou aqui. A Stoner Compacta. Meus amigos. É, pra salto é complicado, né? Vamos ver se ele é rápido mesmo. Vamos ver aumentando. Manejo aumentou um pouquinho. Vamos ver. Mentira que ela não tem silenciador. Ah, pra nossa treta não vai dar bom, não. Que sacanagem. Tive que ser na loja. Não tem silenciador pra esse tipo de arma. Sacanagem, sacanagem. Matei a Stoner no lugar. Peguei M4. Melhor, vamos fazer o seguinte. Se não me engano, tem missão da encosta pra fazer. Tem pra cá. Partiu 7. Pra plantação. Vamos pra lá agora. Tem fal, tem fal. Acho que eu vou botar fal, mano. Deixar pra amanhã. Vai fazer de manhã? Sabe o que eu tô pensando? Tô pensando em trazer um jogo diferente pra vocês de manhã cedo, Timão. Acho que quando a raposa não fizer live eu vou e trago. Entendeu? Um jogo que eu já comentei aqui na live que eu ia fazer. Aí, esse jogo é um jogo que não é novo, tá? Mas a gente vai jogar do nosso jeito. E é só pegar a vibe que eu vou botar ele no modo mais difícil e fazer a boa. É um bem divertido. Não é novo, mas também não é antigo. Entendeu? Aqui tá ok. Vamos trocar nossa roupinha. GG. Qual arma que pediram? Fal, né? Vou botar fal aqui. Só vou ter que preparar o vivate de novo, né? Fal. 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 Deixa eu ver Agora Cara que foi pra muito longe, né Era pra cá, ó Olha lá Foi muito longe Bora, Matheus Tamo pronto, hein Botamos a FAO Vamos continuar com a X50 E partiu Vocês querem ver mais plays de FAO, véio? Fizerem mais plays de FAO Vambora, mano É com vocês Vai amanhecendo agora, tá? Ó, o vento aqui é bom, mano Quero aqui embaixo Gente, o que vocês acharam daquela operação à noite, véio? Na moral No silêncio Total O que vocês acharam? Vocês gostam de treta assim, véio? Comenta aí Ah, vai não ver, safado Vai não ver, safado Vai não ver, safado Sacado Você tá doido, hein, mano Quer mandar a fuzilada pra cima de mim Na direita Vai levar Vai levar Leva, rapaz Rapaz, aquela do tiguste de hoje, hein Do tigusto Aquela cafeteira Nossa, eles ouviram o tiro E tamo procurando Toma Amon Nogueira Enviou 75 estrelas Amon Nogueira Obrigado, mano Pelas estrelas Tamo junto, brabo Cê tá doido Amon GG, meu brabo GG Amon Amon Qual jogo é esse, Yuri? O jogo é o Ghost Recon Breakpoint, meu bravo. Bem-vindo. Gostou, Carlos. Tamo junto, irmão. Acertei, mano. Que isso? Acertei o cara. Acertei o cara. Primeiro tiro. A merda, ó. Olha, olha. J. Santos compartilhou a live. Que isso? E aí, tudo? Eita, bagaceira. Que ela nem sabe de mim. Não, não tiro. Estou roubando tudo, mano. Atirar rápido, mano. Tá achando que tá afiado, irmão? Aí tu erra tudo. Aí ri, aí morre. Olha esse cara, mano. Meu Deus. O cara me ruxou aqui, velho. Foi. O cara me ruxou, mano. E aí? Deu. Deu. Um e 70. Eu tava lá, na verdade, né? Tem que voltar agora. Deixa eu ver esse carro. Tá meio ruim, mas... Ih, uma batidinha nele já era. Uma batidinha, ele vai de vez, velho. Dá não, dá não. O carro tá ruim. É o carro. E o seu piloto. Meu Deus, essa encosta é muito ruim, velho. Acertei o piloto. Ô, piloto, tá me ajudando. Bora, 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 bora. Olha o sal vindo. Olha o salzinho. Essa carteira foi A.D. Caraca, experimenta dirigir um carro ferrado daquele jeito ali, mano. Tu tá doido. Mataram o Will, ele falou. Ai, meu Deus, eu tô rindo, sussurro. Geninho Ferreira compartilhou o eletro. Ai, meu Deus, eu tô rindo, sussurro. Ai, meu Deus, eu tô rindo, sussurro. Vou localizar o drone e coletar informações. Beleza. Achamos uma informação do drone. Cara, em cima da rua aqui. Tá subindo. Tô ouvindo vozes, mas não sei de onde os caras estão, velho. Isso aí, Júlio, eu vou te ver com, mano. E aí, Jesson, boa noite, mano. Não, na verdade, o Emily. Eu não tava desanimado, não. E... Muito pelo contrário. Eu tava muito animado. Porque eu tava começando, no começo de 2021, uma nova história. Se eu não tivesse animado, eu não tava aqui hoje. E público, eu sempre tive. A questão é que... Depende também da plataforma ajudar. Porque se a plataforma quiser, ela não manda notificação pra ninguém. Principalmente se não for relevante, entendeu? Aí você vê que eu não tô recebendo notificação. A galera que curte meu conteúdo chega e tem 30, 40, 50 pessoas, 70 pessoas. Acaba perdendo até o interesse, porque acha que tem alguma coisa errada. Entendeu? Mas eu nunca desanimei, não. Jamais. Começo de 2021 era uma história, agora é outra, totalmente diferente. Emily Moraes enviou 25 temas. E eu tô feliz com o nosso... Com o nosso progresso, graças a Deus. Entendeu? Obrigado, Emily Braba. Tamo junto. Cê tá doido? Não é respondendo mal nem nada, não. É só o que eu penso, tá? Tipo, eu não tava desanimado. Simplesmente a plataforma não me ajudou e eu tive que fazer o meu papel. Correr atrás do meu, entendeu? Pra sair do nicho e fazer a boa. Foi isso que aconteceu. E aí, David? Beleza, mano? Coloca outra roupa? Por quê? Cês querem que eu tire a Chewbacca? A gente tá indo pra floresta, pô. Cê quer o finalzinho da... O finalzinho da montanha de neve. Cê não foi floresta agora. Cês querem que eu tire a Chewbacca? Quem quer que eu tire a Chewbacca? Digita eu. Olha o cara lá atrás, ó. Na nuca. O outro nem percebeu. Levou também. Ah, já era. Segura, segura. Segura, segura, segura. O que é isso? Tu não morreu, mano. Agora eu perdi ele. O cara me procurando costa. E a menina não falou mal, não, galera. Ela falou bem, mano. Ela falou orgulhosa, tá ligado? Foi a Emily, não foi? Ela falou orgulhosa. Ela falou orgulhosa. Só que, tipo, eu não tava desanimado, entendeu? Só isso. Eu passei. Porque eu não posso desanimar... Tô com pouco público. Eu tenho que ser a mesma pessoa sempre. Com público, sem público. Com jogo, sem jogo. Se eu desanimar, é porque, né? Não é o meu trabalho. Eu tenho que tá sempre animado. Eu nunca desanimei. Toma. Entendeu? Tá valendo, Carlos. Tá valendo. Eu vejo muitos aí, quando tem... Quando... Que trabalha com alcance, tá ligado? Quando tá ruim, mano. Tira até a câmera. Isso é legal? Não é, mano. A gente tem que tá pela galera, tá ligado? A gente tem que tá pelo nosso público. Não pode, mano. Fazer a boa. Melhor roupa pra esse terreno. Bora, Sérgio. Acho que tem cara aqui ainda. Eu ouvi. E aí, Bebeto. Como é que tá, meu brabo? Adri Carvalho compartilhou a live. E a Adri? Eu falo, eu falo porque vocês são meu público. Eu nunca vou deixar de falar com nenhum de vocês. O único problema é que às vezes não dá pra ler o comentário, né? Eu falo sempre, pô. Obrigado, Dri, pra compartilhar, brabo. O que eu falo? Compartilha pra poder mandar aquele salve. Que tem jogo que é treta insana o tempo todo. Só naquela... Né, César? Aí, aí, aí. Ih, rapaz, já era pra tudo, mano. Quantos? Um quilômetro, trezentos. Essa aqui é o nosso primeiro objetivo. Próximo. Provavelmente é aquele drone que a gente tava localizando. Alisson Andrade compartilhou a live. Boa, Alisson Andrade. Ô, Ricardo, obrigado por apoiar a página, mano. Esse capa aqui foi pra tu, mano. Valeu, Ricardo. GG, brabo. Bem-vindo. Galera, tem sorteio de PS4 pra apoiadores esse mês, tá? Final do mês aí vai rolar um sorteio de PS4 pra vocês. Tá bom? Eu não tô falando muito porque tem aí no chatbot. O chatbot tá falando. Esclamação, sorteio e fala também. Então, eu deixo vocês à vontade, mano. Alisson Felipe Melio compartilhou a live. Toma, segundo tiro, primeiro tiro foi, hein. Ó isso, ó isso. Você também vai acertar? Meu Deus, cara do ladinho. Alvaro Lopes compartilhou a live. Obrigado, Alvaro Lopes. Prefire, quem sabe um dia eu jogue. Comenta aí que jogo você gostaria de assistir em live. Alisson Felipe Melio compartilhou a live. iPhone Zigo, te conheci no Bango Shopping. Você jogava aquele Survival, se não me engano, mobile. Isso foi bem no começo do Free Fire. Parabéns pela evolução, moleque. Alisson Felipe Melio compartilhou a live. Caralho, tu me conheci no Bango Shopping. Ah, não. Vou ter que tentar o teu perfil, mano. Ah, eu acho que eu sei. Tu é o maninho do... Não, tu não é o maninho do coisa, não. Ah, tu já... Eu acho que eu vendi um iPhone pra ele. Não foi isso, Igor? Eu já te atendi, né, mano? Em loja? Eu já te atendi em loja, velho. Eu trabalhava como consultor, galera, antes de tudo isso. Trabalhava na Fini. Caralho, na Fini. Ah, Fini. Agora tu... Agora tu vai fazer eu viajar aqui na memória. Eu vou lembrar da loja em si. Mas de você eu lembro, mano. Mas da situação da loja, não. Mas que massa, velho. Cheguei. Muito bonito. Ele lá e o cara. Eu odeio, vídeo. Mano, então, vambora. Eu tô... Eu não... Eu tô curtindo o nosso conteúdo. Tô tranquilo. Tem vários jogos pra gente trazer igual a esse. Mas eu não tenho nem vontade de trazer. Tô curtindo trazer o Ghost Recon. Olha, eu nunca zerei o jogo. Não tem nem pressa de zerar. Faço as missões diárias. Faço as missões de arma. Faço as missões da história, de vez em quando, full. Tô curtindo, mano. Tô curtindo. Por mim, eu jogava esse jogo o dia todo. Você ligou? E aí, Raíssa? Eu não vou deixar de trazer pra vocês, não. Nem se eu quisesse. Quer dizer, se eu quisesse, sim. Não vou deixar de trazer, não. Então, o People... O que eu tava falando com a Raposa. O People, galera. Super People. Se eu jogasse, seria um jogo que eu me identificaria 100%. Porque eu me amarro em jogo de TPP. E a movimentação daquele jogo é insana. Jogo que tem movimentação top. Que nem esse aqui, mais ou menos. Eu ainda acho a movimentação do Ghost um pouco travada. Movimentação em TPP, meu Deus. É top, velho. Movimentação em TPP. É... É insano. Eu me amarro. Então, eu acho que uma... Uma... Uma boa sensibilidade ajustada lá naquele jogo. Seria legal, velho. Sim, sim. Moro em Cidade Nova, o... O David. Moro numa cobertura na Cidade Nova. Mãe, a mira puxa pro cara? Não. Eu que puxo a mira pra você. É tudo braço. Né, nem? Não é nem mão, é braço. Ó. Ó. Ali eu peguei na hélice. Galera. Puxa não, é tudo braço. Vou botar onde eu quiser, né? Ó, vou te demonstrar depois. Cri Carvalho é apoiador há dois meses. Ô, Dri, valeu por renovar seu apoiador. GG, hein? Vai concorrer ao PS4 esse mês, brava. GGzada. O que é isso, Gabriel? O que é isso, Gabriel? Salve, mano. Bora, hein? Rodrigo Ferreira enviou 10 estrelas. Ô, Rodrigo. GTA V? GTA V? Ô, Rodrigão. GTA V. Mano, eu virei madrugadas configurando um mod no GTA V. De zumbi, onde a gente jogava com os personagens do The Walking Dead. Mano, Rick, Michonne e tal. A aventura era essa. Correr de zumbi, tentar fazer uma base, levar e tentar deixar todo mundo vivo. Call. Todo mundo. Cara, foi até legal, mano. Foi mó zoeira. Eu acho que se eu trouxesse de novo, vocês iam gostar da resenha. Mas, RP, não me prende, não me ganha. Nem que ele fizesse, se eu pegasse 10 mil um dia, não me ganha, não me ganha. O negócio de se prender um jogo só, não é comigo, galera. Eu não sou preso ao Ghost of the Come, vocês sabem disso. Aí, aí. Tenta fugir. Não tenta não, mano. Tenta fugir, não. Aqui, ó. A mira, a mira, ó. A mira, tá vendo a mira? Não prende, não. Eu que controlo aqui, ó. Cadê? Não tô vendo o cara. Ó. Tá vendo? Eu que prendo, ó. Viu? O jogo de carro? Qual, Gabriel, o jogo de carro? Rosa? E aí, Leonardo? Pois é. Sabe por quê? Sabe por quê, Valmir? Porque esse jogo, ele não é... As coisas que acontecem nele não são padrão, entendeu? Ele é... Sei lá. Sei a palavra certa. Não são padrão. As situações são atípicas. Tudo muda o tempo todo. Entendeu? Então, você consegue curtir cada segundo mesmo, mesmo no mesmo local que você passou 358 vezes. Ah, beleza. Nem agradecei, Estela. Eu agradeci, Rodrigão. Agradeci. Sempre agradeço. Obrigado, mano. Fortaleceu. Aleatório. É, inédito. É isso aí. Tudo isso. Por exemplo, eu posso dar um tiro na... A parada desse carro aqui e tentar explodir ele de cara. E tem um helicóptero vindo do nada. Tem cara vindo na esquerda lá, ó. Joel Luiz compartilhou. Deu ruim. Deu ruim. Esse carro não vai explodir assim. Vou pegar o meu motor. Mano, eu acho que a AI do jogo hoje tá bugada. Não sei se vocês perceberam. Os caras, às vezes, poderiam me perceber e não percebem. Como diariamente acontece nas lives? Tô achando que tá bem bugado. Nesse momento aqui. Ou os caras não conseguiram me ver na guia. Mas é... Bem louco. 470 metros. Olha o trem passando. Ai, ai, ai. Me viram. Ai, ai. Ai, ai. Não dá pra ver direito. Ai, ai. Ai, não consegui tirar. Ai, ai. Mais de noite, galera. Oxe, me como. Se eu trouxer outro jogo, vai ser a de manhã. Ninguém tem... Ó, eu vou te falar, hein. Se vocês curtem a minha gameplay aqui, vocês vão curtir em outros lugares também. Mas ninguém é obrigado, não. Eu nem digo. Quer acompanhar o trabalho no geral? Vambora. Ninguém é obrigado, não, mano. Só se realmente curte mesmo o trabalho e quer realmente assistir. Vem de manhã, quando eu fizer live, jogos diferentes. Se não o mesmo jogo também, curtindo o outro icon. Mas é isso, mano. Não vou ficar falando, ai, vem, galera. Não, não, mano. Vem de se quiser. Ai, segura. Não me viu, não me viu, não me viu, não vai me ver, não. Não vai me ver, não. Estão procurando. Errei. Ah, o carro passou, já. Meu Deus. Isso, 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 isso. Vamos para o outro lado. Volta, 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 volta. Ai, meu Deus. Achei o licenciador. Vamos ver. Acertei. 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 Será? Não. Eu acho que eu estava de não ser missa. Olha a linha da fauna. 400 metros. Meu life ainda está se regenerando, ó. Vocês vão ver a barrinha crescendo já, já. Essa verdinha aqui do lado, ó. Bora, Caio. Bora, Vigny. Tamo junto. Que horas é de manhã? Tá, quando a gente abre, é oito... É nove horas que a gente abre. Quando a gente abre, é nove horas, tá? Mas eu ainda não decidi se eu vou fazer amanhã, porque ainda tem que organizar o conteúdo. Vou trazer pra vocês. E ver, né, se vai ficar legal também no conteúdo. Opa. Ai, ferrou. Ai, meu Deus, ferrou. Volta. Caraca, ferrou. Não tem. Não tem. Correto. Correto. Não é legal. Uhul. 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 Só preciso de um visual, brasileiro. Eu tô te confiado de lançar. Vai vir agora. Eu tô te confiado. Ai, meu pai. Caraca, lá na encosta, hein? São dois lugares pra gente ir agora. Uma é 12K em 800, outra é 1K em 800. Pô, Rafael, isso é a dinâmica da live, mano. Eu tiro tudo na minha tela, vou te falar. Na minha tela é sem... É sem rude nenhuma, praticamente. Só a única coisa que eu queria que vocês vissem, mas também muda a dinâmica, é o mapa. Entendeu? Isso aqui é pra parecer um filme pra vocês. Então a tela quadrada é proposital. Uma que alcança melhor pra quem usa celular, né? E outra coisa é que, tipo, ajuda vocês a participarem melhor do chat e não perder toda aquela dinâmica, né? A tela grande e tal. Mesmo em pé. Entendeu? Essa é a ideia. Isso que eu gosto muito da tela assim. Mesmo... Mesmo que entregasse a mesma coisa na outra tela, eu gostaria... Eu usaria essa. Acho muito bacana. Eu peguei o caralho! Meu Deus do céu! Exclamação clip sem dor. Me pate, mano. Meus amigos. Sim, sou carioca. Sou do Rio de Janeiro. Bangu! Cara, que eu tomei um susto. Achei que ia morrer, velho. Dá até um nervoso. Serviram? Caramba! 6K e 200, hein? Bora pra 6K e meio. Vamos tentar bater 7K antes de ir embora? Bora, antes de finalizar. Quem não deixou o like ainda? Bora tentar daquele jeitão. 7K. Esse aqui não ia, velho. Cara, aqui embaixo. Boa gíria. Quem é mineiro também tem gíria. Tem muita gíria, velho. Vamos lá de cima. Vamos lá de cima. Informação. Informação. localize o drone onde é a caixa 2k 900 metros simão, estamos a 900 metros do nosso objetivo para assistir uma cobra reação conta também quantidade de reação quanto mais reação que vocês deixarem mesmo que já tenha deixado o like ele conta o número total de reações e por pessoa então quanto mais vocês clicam mais engajamento tem mas tem que tomar cuidado não fica muito porque isso também pode bloquear você mas não fica nossa, agora não faço mais não só fazer com moderação ele mexe vou dar uma pausa tá ligado fiz agora parei um pouquinho daqui a pouco eu vou lá tudo entendeu aí para um pouquinho tudo daqueles brabo show carlos aí ele deve ter fico logicamente daquele jeitão opa opa eu queria ver essa torre agora olha os caras aqui olha os caras aqui e a era meu parceiro meu deus um para cada sem querer meu deus meu deus olha esse helicóptero caindo é uma cinematografia muito linda é muito é muito louco isso aqui velho eu queria muito para o lado aqui ai vou cair eu estou fazendo uns testes aqui de cura não deu muito certo não tenta para o lado aqui aqui acho que vale ai meu deus é meu mano teve aquela hora que eu caí feio ai eu vou cair já ajeita tome jeito tome prumo ai que coisa feia estou olhando tem um delayzinho né estou olhando aqui o boneco que coisa feia bora Fabrício salve salve pro Japão beleza Gabriel aqui ó eita a moça salve já era para ter visto mano tem alguma coisa bugada já era para eles terem me visto eu estou muito solto ai meu deus GG puxa tem cara lá em cima daquela montanha meu deus aqui está sinistro parece que aqui vai aparecer no pacifico essa torre deixa eu contar uma história para vocês essa torre esse barulho louco meu deus essa torre ela esse barulho né nessa torre aqui ó tá vendo ela está apontando para o oceano ela abre periodicamente e manda mini drones micro drones direto para o oceano para que eles patrulhem a área e não deixem nada entrar entendeu nada entra e nada sai a partir do limite da costa eu não consigo meu deus meu deus fodeu 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 ah morreu fodeu completei a missão completei a missão serviram missão cumprida Caralho, levei tiro de tudo que era lado Não tinha nem como, aberto do caramba Completar a missão, o que vale a intenção O que vale é isso, completamos a missão Se tiver errado Ô cara, GG bravo, vambora Tu viu Douglas, confirma? Confirma? Confirma, ó Raquei o computador só, GG, completamos, já era Já era, irmão, ganhei de vocês Eu estou morto, mas eu ganhei Caramba, mano, conseguimos completar Não do jeito que a gente queria, né, lógico, eu sei, pô Ah, meu Deus, véi Aqueles caras que apareceram, do nada Devia estar tudo, vocês já viram o jogo de guerra Que os vietnamitas, eles saem de um buraquinho assim? Tá atirando em você? Vinhando assim Vamos dar subir ali e pular pra lá Meu Deus Nossa, pergona, isso não é possível Porque eu achei que eu errei aquele tiro Não dá pra ver daqui, ela mandando Deixa eu tentar mostrar Lá, 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 na direita Viu? Viu os drones indo? Ela fecha E para Não deu pra ver direito quando eu me dei Mas é isso aí Desce Eu queria muito ir pra lá pra baixo Mas eu não vou por aqui não, Timão Eu vou subir, véi Vou subir e vou tentar pular Fazer a boa Deixa pra cá Eu vou perguntar pra vocês Cara, eu tava vendo o Wildlands Eu já peguei o Wildlands O Ghost Recon Wildlands É igual a esse, só que é o anterior Mas eu acho o Wildlands muito Só o fato de não ter a camuflagem Que eu acho muito cinematográfica Eu já não achei tão interessante Mas Eu acho que se a gente colocar uma pitadinha de realismo, né Deixar um nível de dificuldade alto Tirar a Hood E tal Acho que fica uma parada legal, mano O que vocês acham? Can I speak English? Hi, Joseph How are you, bro? Welcome to my live stream Where are you from? Timão, se der errado Eu vou cair muito feio Ou não, ou não, ou não, ou não Ou não Ou não Ou não caio, não Segura Porque a gente vai aproveitar Esse momento do jogo Onde facilitou nossas vidas Para não cair Agora segura que a gente tem que achar um lugar pra pular, mano Porque tem que ser plano Não vai, mano Não vai Não pula Pulou Ai PG Tem um esquema bem certinho pra pular, velho Quase fui É verdade Olha isso Para que helicóptero, velho Tem muito cara aqui embaixo Se eles me vissem Eu tava morto Tipo agora Opa Tô vendo um na frente Embaixo de mim Filho da mãe Como é que eu desço agora? Uts Morri Me enfriei Na mata Tentar ficar mais um pouco No alto GG Hoje nem vai Pegue o pombo Versão Glow Shurikon Pegue o pombo Cody, como você está, mano? Oh meu Deus Galera, quem sabe falar inglês aí Eu peço a ajuda de vocês Tem muita gente de fora Muita gente que fala espanhol Muito mexicano Tem muito mexicano Muito vietnamita Muito americano Tem muita gente assistindo a live Você não tem noção Tipo Eu fui ver outro dia Era papo de 4 mil De cada país E é muita coisa Por live, tá ligado? 4 mil de cada país Praticamente 3 mil, 4 mil pessoas Que passou pela live Seguidor, tá? Contando seguidor Paraguai, Emilio Tudo bem? Hermano Seja bem-venido Então cara Sempre que puderem responder Essa galera Em inglês Ou até português mesmo Mas de um jeito que eles entendam Eu agradeço, tá? Nem sempre eu consigo ver Rebookzão de table Isso aí Ontem mesmo Um Mohamed Foi o Mohamed, né? O Mohamed apoiou a gente É de fora ele Ele é da Arábia Não sei de onde exatamente Mas ele é de fora Apoiou A página Então Conto com a ajuda Da galera do Brasil Aí Pra fortalecer Ai meu Deus Eu peguei ele? Não peguei ele Agora peguei Que isso? Não veio lá Desculpa, desculpa Ah, se fosse a M-32 Se fosse a Barrett Esse cara já tava morto Ei, cuidado Nossa, tá muito agressivo Na minha cara Que agressividade, irmão Na minha cara É muito forte isso Oi, bro Como você está? Sim, Brasil Brasil Pega o Pumba Entendi, tá? Filho da mãe Entendi, safado Oh, aí sim, Emilio Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Não tá errado Eu sei Muito bem Muito bem Simão Chegou a hora Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Chegou a hora Um infiltrador É o cara da 12 E atirador O outro atirador Mais um cara da 12 Atirador Não tem sniper aqui Tô vendo Mais um atirador Mano, tem que ter um sniper Não adianta Tem que ter Vou ver até na Usina eórica Vou mostrar o lugar pra vocês Olha que massa Olha a ilhazinha lá Dá pra ir naquela ilha Ó Mato atualizado Ruínas piratas Sério isso? Nossa Olha o gosto Com o dono spoiler Da próxima live Do próximo jogo Que a gente vai trazer Olha o gosto Com o dono spoiler Mano Um helicóptero Do tamanho da minha casa Você Movimento Pode disparar Tá na hora De achar Aê Mossa Sentimiga Na área Você já era Ah, não Ah, não Ah, não Atenção Mas pulem suas artes Mata Mata Todo mundo Atira neles Granada Toma Toma Vai sair Fica puta Quem eliminar Vai ganhar Um puta Bônus Mata 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 Acaba com eles Preciso sair daqui Cansado A arma Tá subindo Vá, 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 vá Não, fica tranquilo Vaza, vaza, vaza Só vaza Vaza E a gente Limpou a área Daquele jeito Maroto Cê tá doido Cê tá doido Irmão Vem cá Vou te usar Vem cá Que eu vou te usar Rapidinho Sua morte Vai ter valido A pena Ih, tô correndo Deixa o carro Foi mal Desculpa Aí GG GG, né GG Tadinho Vaza Beleza Pronto A missão Tá aqui Ó A gente vai ter que defender a área Bebe Só Ok Tá, beleza Não precisa defender a área Não Nobre dele Fuego E aí GT José Gursery Com Brick Point Brader Boa Lari GG Zada Unidade Menos GG Zada Exemplo Ela, né Irmão Fala tu E é todo dia Há muito tempo E não é só na minha não É na da raposa também Né Sempre que dá Né Lógico É no exemplo Trabalhar É isso aí Brava Como é que tu sabe Que o meu teclado é Como é que tu sabe do meu teclado Irmão Como é que tu sabe do meu teclado Fala pra mim Você viu qual foto Tem exposto no meu teclado É o Redragon Cara Acho que é esse o nome Cara Não sei Pesquisou Tell me Please game name Tell me What link The game Please Ok The game Is Ghost Recon You can find In The Ubisoft Ubisoft Website Ok bro Welcome Follow and share this live stream If you enjoy Ok Galera Seguinte Eu vou indo nessa Mano Que horas tem 3 horas e 40 de live Pô God Espero que vocês tenham curtido Eu amei Trocar a ideazinha Vamos Parar por aqui Assim ó Olhando pra zona eólica Parar por aqui Assim ó Ya bu niyete ne Pais Asi o que vocês acharam? gostaram? gostaram da live de hoje? mano, se você achar o site web do Ubisoft, você pode encontrar o jogo, ok? um momento, um momento por favor, deixa eu ver aqui Roberto Satori compartilhou a live Roberto Satori, tamo junto, meu braço GG demais bom, a Ubisoft tá lançando um jogo multiplayer maneirinho, que junta tudo, velho só que tipo, cara, acho que falta um pouco de, falta um pouco de divulgação, mano se divulgasse mais, acho que seria God, né? Eduardo Henrique compartilhou a live olha o Eduardo brabo deixa eu ver aqui, ó tá difícil de achar o jogo no site também tem que passar duas páginas ok by now, aqui in the in the top in the right top of the screen in this link, ok, bro Ubisoft o 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